Música 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 Deixo aqui ainda mais fácil ainda né Fala aí galerinha do Youtube Pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal Beleza? Gostou do macete? Gostou da dica? Gostou do gabarito? Pois é pessoal Esse aí é o canal Pega a visão da construção Esse é meu amigo Lucivaldo Com um baita Assim, um macete incrível Uma parada muito louca Que é esse gabarito aí que ele ensina Lá no canal dele E se você quiser aprender passo a passo Como é que faz Eu vou deixar aqui o link na descrição Por que que eu vou deixar pessoal? Eu quero indicar o canal Pega a visão da construção Pra que vocês conheçam Ele não me pediu pra indicar Ele não me pediu favor Ele não me pediu nada Ele simplesmente Tá? Ele simplesmente É um cara humilde Exemplar Que faz um trabalho excepcional Na internet E eu só quero Dar uma impulsionada No canal dele E também mostrar pra vocês Um canal que vale a pena Porque se fosse um canal ruim Um canal que não tem comprometimento O Mucirana Eu certamente não mostraria Aqui no nosso canal E eu respeito muito o meu público Eu respeito muito a vocês E só faria um vídeo Pra indicar um canal Se realmente valesse a pena Então se você gostou desse macete Se você ficou curioso Eu vou deixar um link aqui na descrição Pra você clicar E direto pra esse vídeo aí Pra você ver o passo a passo No canal dele E se você chegar lá Se inscrever no canal dele Cara, sem palavra Eu sei que vocês são excepcionais Toda vez que eu peço aqui Pra alguém se inscrever no canal A galera vai em massa Lota aquele canal de seguidor O cara fica louco Ele fica Nossa, ele vem no meu privado Ele agradece Tá? Ele fala do carinho do público Então toda vez que a gente Indicou um canal aqui Vocês sabem É porque o canal é sério É porque o canal é bom E eu não faria isso Se eu não acompanhasse O canal do Lucivaldo Que é o canal Pega a Visão da Construção Gostou aí desse macete? Gostou da dica? Então pega a visão Vai lá na descrição Clica lá E se você puder escrever Deixar alguma mensagem Que veio do canal Pulo do Gato Pessoal, eu vou ficar muito grato Se você não quiser escrever Você não é obrigado Mas se você se inscrever Escrever uma mensalizinha Pra ele lá Falando do nosso canal Eu vou ficar muito feliz Por isso E eu já agradeço Desde já Porque toda vez que eu peço Vocês vão em massa Tá bom? Pegou a visão? Então vamos lá Pega a visão da construção Com o nosso amigo Lucivaldo Eu gostei desse vídeo Achei que vocês mereciam Conhecer esses macetes Ele trabalha com steel frame Madeira Ele é fera O cara é fera E vocês vão acompanhar aí Vão poder acompanhar No canal dele aí Tudo que ele faz de bom Eu vou deixar esse vídeo aí Depois vocês conheçam O restante do canal dele Valeu? Tamo junto pessoal Fica com Deus, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho